Fala galera, aqui quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada, hoje foi lançado os desafios da quarta semana do passe de batalha então vou aqui dar algumas dicas simples para vocês de como resolver cada um dos desafios é para você usar um fortátil ou uma fortaleza portátil em diferentes partidas em 5 partidas diferentes basta você pegar um desses itens em certa partida se você não gosta de usar esses itens, basta você pegar ele e usar de uma vez que já conta no desafio, não tem muito mistério outro desafio é para você vasculhar caixas de munição em diferentes locais nomeados no mapa em 7 locais nomeados diferentes bom, para fazer esse desafio basta você abrir uma caixa de munição por exemplo, no bosque gorduroso, outra caixa em torres tortas, outra no parque agradável e assim vai até você fazer isso 7 vezes em 7 locais diferentes toque a campainha de uma casa com um oponente dentro você tem que fazer isso 3 vezes para fazer esse desafio, para quem não sabe nessa última atualização eles adicionaram campainha em algumas casas espalhadas pelo mapa basta você chegar do lado da porta principal dessa casa e tocar a campainha mas obviamente algum oponente tem que estar dentro dessa casa eu recomendo a vocês cair logo no início da partida em alguma cidade, eu recomendo fontes salgadas, parque agradável, bosque gorduroso e via do varejo que são locais que tem bastante casa já no caso torres tortas, não é um bom local para você resolver esse desafio porque quando você cair logo no começo da partida o pessoal vai cair nessas casas aí e vão começar a pegar loot você cai na porta, toca a campainha e ele vai estar dentro você já completa 1 terço do desafio lembrando que você tem que fazer isso 3 vezes só que não são todas as casas aí do mapa que possuem a campainha aquelas casas mais abandonadas e quebradas não possuem campainha, tá? então tome cuidado com isso olhem bem as casas que os seus inimigos estão entrando no caso aquelas casas mais bonitinhas mais inteiras, digamos assim possuem a campainha, beleza? agora vindo aqui para os desafios exclusivos do pessoal que possui aí o passe de batalha pago o primeiro deles é um desafio por estágios o primeiro estágio é para você pousar no bosque gorduroso esse desafio possui 5 estágios os outros estágios é basicamente a mesma coisa você tem que pousar em um local diferente, ok? o segundo estágio é para pousar no bosque lamorioso o terceiro na cratera empoeirada no quarto estágio pousar no parque agradável e o quinto e último é para você pousar no paraíso das palmeiras outro desafio que também é por estágios o primeiro estágio é para você dançar no topo de uma torre do relógio a torre do relógio no caso, né? se localiza em torres tortas mas esse desafio também possui estágios como eu disse e os outros estágios é basicamente você dançar em um local diferente no mapa o segundo estágio é para você dançar no topo de uma árvore rosa essa árvore rosa, pelo que eu sei, fica lá na plataforma da sorte bem no meio da cidade e o terceiro estágio é para você dançar no topo de uma poltrona gigante de porcelana que fica lá na fábrica de descargas, beleza? e seguindo aqui adiante, outro desafio é para você atirar em 3 alvos em diferentes galerias de tiro em 5 galerias de tiros aí diferentes para quem não sabe, essa missão, assim como a da campainha foi adicionada no mapa, né? nessa última atualização em vários locais do mapa possuem essas galerias de tiro basta você chegar no local onde mostra para você ficar em pé onde tem os pezinhos desenhados quando você fica parado ali, né? surgem certos alvos aí para você estar atirando basta você atirar em 3 alvos diferentes aí que é bem fácil de resolver esse desafio lembrando que você tem que fazer isso em 5 galerias de tiros diferentes uma dessas galerias fica bem do lado ali da cratera empoeirada do lado, né? do antigo depósito empoeirado outra galeria fica lá na ponta extrema direita do mapa bem próximo ali de bobinas traiçoeiras outra galeria fica ali no bosque lá murioso um pouquinho por canto direito, né? do local, tem ali no meio das árvores o local para você estar dando esses tiros, ok? onde eu estou marcando aí no mapa outra galeria fica bem próximo da runa ali de via do varejo numa montanhinha ali, né? onde tem já na parte do deserto do mapa não é tão difícil de achar a quinta localização fica lá na montanha viking, mano é bem próximo aí da área viking do mapa na verdade é na montanha viking só que um pouco mais embaixo, né? da área viking e a última localização que eu encontrei fica logo acima ali do parque agradável, ok? no meio ali da grama, entre algumas árvores enfim, esses foram os 6 locais que eu encontrei aí essas galerias de tiro e 6 galerias já são suficientes para você estar completando esse desafio caso, né, tenha alguma outra localização eu estarei mostrando aí no mapa, ok? outro local de galeria mas eu mostrei 6 aí, o local é exato e já é o suficiente para você estar resolvendo o desafio já que você precisa aí fazer isso em 5 galerias de tiros diferentes, beleza? e o último desafio dessa semana 4 é para você estar eliminando oponentes próximos aí às áreas corrompidas é no caso que são as runas as runas, né, essas 7 runas aí espalhadas pelo mapa, né não sei se eu preciso marcar para vocês todo mundo consegue ver, né você tem que eliminar 3 oponentes aí dentro, né ou próximo a essas runas, ok? então é isso, galera se você gostou do vídeo deixa seu like porque não custa nada e me ajuda muito e se foi útil para você, manos mande para o seu amigo também para ele ficar sabendo como que resolve aqui os desafios dessa semana 4 do passe de batalha para vocês estarem upando junto, né o passe de batalha e ganhando as skins que vocês tanto querem aí nessa temporada então é isso, manos aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falows e eu fui!